Boa tarde, pessoal. Vamos começar sem perder tempo, senão depois acaba faltando tempo para as perguntas. O pessoal mandou lembrar sobre o aplicativo do Macadu, para fazer perguntas, interagir. Bom, o que eu tenho para falar para vocês é sobre o forense em sistemas GNU Linux. Eu vou falar disso um pouco para frente, mas essa palestra é mais voltada para iniciantes. Então, se tem algum cara mais ninja aqui em forense, ou que já sabe tudo de Linux, às vezes os comandos que vocês vão ver, para vocês é trivial, às vezes vocês vão precisar perder tempo, não sei. Ou se quiserem ficar para aprender alguma coisa nova, não sei. Talvez aprenda, né? Falando um pouquinho de mim, então. Eu sou formado em sistemas de informação, analista de sistemas. Sou especialista em redes de computadores e segurança de sistemas. e tenho mestrado em segurança da informação. Eu vi muita gente nas outras palestras defendendo suas distribuições, partes gráficas, ambientes gráficos. Eu vi muita gente defendendo o KDE, o KDI, e eu gosto do Gnome. O nome, Gnome, Renome, Don Deceira. Então, vivo o Gnome. Bom, é para iniciantes, mas, aqui tem o nosso roteiro. A gente vai falar em forense em sistemas GNU Linux. Depois, a gente vai falar um pouco com o SystemD. A parte um pouco mais burocrática de como colocar, o que colocar num relatório forense. E recomendações, considerações gerais. Quando a gente se depara com um ataque ou uma invasão, que são através da LAN ou da UAN, geralmente, na LAN vai ser mais fácil de acontecer um ataque. Na UAN, você vai ter mais barreiras. Vai ser mais difícil. Eu sempre dou uma atenção especial aos ataques corporativos. Porque, geralmente, 90% dos ataques são corporativos. Por alguém que trabalha, que tem acesso à rede interna. Quem que é de pessoal de segurança aí? Beleza. Então, já sabe que, quando tem problemas lá, você sabe que tem os funcionários que geram os problemas. Então, aqui, os primeiros passos, quando você se depara com um ataque, você precisa desconectar imediatamente o cabo de rede ou a conexão sem fio. Sua conexão wireless lá, o 102.11. Mas você não pode desligar o computador, ou o servidor, o que for. Só que aí tem um detalhe. Pode ser que o atacante já desligou o computador. E aí já começa a complicar. Mas, se ele não desligou, não desligue o computador. Não faça login. Use uma sessão aberta. Se houver alguma, não é? Aqui já começa a ver que, quando a gente trata de forense, a gente já tem que começar a abstrair um pouquinho mais. Tem que raciocinar de maneira rápida para conseguir já identificar esses primeiros passos. Para não fazer o processo de maneira errada. E, outra coisa importante, quando eu vou iniciar uma forense, eu tenho que iniciar sempre pelos dados voláteis. E gerar documentação. Eu sei que o pessoal de tecnologia não é muito fã de escrever, documentação e tal. Mas, se você vai lidar com forense, você vai precisar fazer isso. Porque isso aqui pode ser importante depois, lá no seu relatório, e também até por termos jurídicos. Bom, então, vamos começar a ver os passos mais específicos. Então, ao ter a estação atacada, o servidor, se estiver ligado, óbvio, inserir uma memória USB, que aqui pode ser um disco duro, ou já um disco de estado sólido. Então, por isso que eu já coloco dispositivo, um dispositivo, porque pode ser vários tipos de dispositivos. Detalhe, ele tem que ser com capacidade maior que a memória RAM, para você poder copiar os dados. Iniciar a sessão como root, montar o MNT. Esses comandos que tem aí, gente, é demonstração, tá? Não vão sair copiando, colando. Vocês têm que buscar sozinhos para fazer, né? Depois não vão botar a culpa se der um erro lá, vão botar a culpa nos meus comandos aí. Outra coisa importante, quem é que assistiu a palestra ontem, do Júlio César, de Subshell? Ele mostrou bastante o comando time, né? Então, é um comando muito legal também, aqui para a Forense. Porque você vai saber quanto tempo que demorou para executar cada comando. Isso é muito importante, tá? Para você marcar lá no seu relatório. Outra coisa importante, quando você vai fazer uma Forense, é ter um bloco de papel, caneta, para você ir anotando qualquer tipo de detalhe que você achar importante. Ou não. Outro... Seguindo. Coloquei aqui de novo a informação dos dados voláteis. Isso aqui é importante. Outros autores também sempre colocam essa informação importante. Você primeiro precisa lidar com as informações voláteis. Depois, já começa com o dump de memória RAM. Usando o DD. Ou você pode usar já o Lime. Eu gosto de Debian, tá? No Debian, já tem um pacote já para esse cara aqui no Debian. Então, já fica fácil. Mas também, se você vai executar ele pelo código-fonte, não tem problema, não. Para compilar, não tem problema, não. Muitos vão dizer que o DD ainda serve, que funciona bem, mas isso aqui é mais uma opção. Quando a gente tem mais opções de ferramentas, é melhor ainda. Por isso que a gente ama o software livre. Depois, já começa comandos aí que todo mundo conhece. Talvez tenha sempre alguém que é novo. a gente sempre tem que iniciar por alguma maneira no Linux. Espero que alguns estudantes que estão iniciando aí do colégio, ou estão no primeiro semestre da faculdade, estão usando Windows ainda, comecem a usar Linux. Vocês vão ver que a vida de vocês vai melhorar 100%. Não só em tecnologia, mas você vai começar a aprender coisas que com os outros sistemas você não via acontecer. A sua mente começa a ficar mais analítica. Isso é muito bom. Seguindo. Então, a situação da memória com o comando free, eu sempre gosto de usar o atributo H, que é do human, torna as coisas mais humanas, a saída um pouco mais bonitinha, a formatação. Depois, usuários logados, com o W, e existem diferenças entre os dois comandos, vocês podem executar, quem está já com o laptop ligado, vocês vão ver que os dois são muito úteis para usuários logados. E tudo eu vou salvando lá no meu dispositivo montado que a gente montou antes. Depois, o histórico de comandos. O histórico de comandos é muito importante para a gente saber, ou pelo menos ser a noção do que foi executado na máquina atacada. Depois, o uptime, o tempo de vida da máquina. os processos, processos ativos, PSAUX, processos ocultos, aqui o aptitude. Eu sei que muita gente gosta do apt-get e tal, mas eu sou muito fã do aptitude. Aí é uma questão de gosto também, você tem que aprender a instalar o pacote. Enfim, aptitude serve para instalar pacotes para quem não conhece também. No Debian ele já vem por default também. A mesma coisa que você dá um apt-get, enfim, whatever. A mesma coisa. Só que esse pacote aqui, um hide, já é um pacote já menos conhecido. Então, já não vem no sistema, você vai ter que instalar. Então, por isso que eu coloquei aqui o comando para instalar. Aqui você vai buscar por processos ocultos. São os três comandos. Aqui você vai gerar o arquivinho lá, .proc, .sys, .brood. Aqui é a minha organização que eu coloquei. Se você quiser colocar outro nome no arquivo, para depois você conseguir identificar melhor. Depois, as portas abertas, o netstab. Outro comando que eu gosto também é informações adicionais de sockets, o ss. É um comando bem útil. Você dá muitas informações legais. depois, possíveis portas TCP e UDP abertas. Agora, já passo quatro. Aqui, eu estou mostrando mais o ambiente do Debian, que é o ambiente que eu trabalho, que é o ambiente que eu gosto de trabalhar, e eu acho que é de comum acordo para todo mundo. Mas, não usem Ubuntu, Ubuntu, essa distribuição. Por muito tempo, ela caminhou junto com o Debian, mas, um certo tempo, depois, ela seguiu o seu caminho. Quem conhece bastante o Debian, vai saber que existe sempre uma rivalidade de que o Ubuntu não segue certos padrões. Eu sei que muitos caras que mantêm pacotes no Debian, trabalham na Canônica ou mantêm o pacote junto no Debian e para a versão do Ubuntu. Mas, se você for escolher, escolha Debian e não Ubuntu. Aqui, eu coloco a opção de instalar, de listar os pacotes. No Debian, você pode usar essa opção aqui para você listar os pacotes que estão instalados. E, no Red Hat, ou no CentOS, você tem que usar já um comando diferente. já é com o RPM. Seguindo, dia e hora do computador, comando Date, que é bem lógico. Date. Aqui, outro dado importante. Você tem que levar em consideração a hora do seu relógio, no momento. Porque, o atraso encontrado deve ser incluído no seu relatório. Aqui, você já tem que começar a ver já, ou buscar, informações inusitadas. tentar achar um furo, encontrar, pensar de como o seu atacante pode ter imaginado. Como as coisas aconteceram, ou tentar já começar a investigar os fatos. Por isso, aqui, não é só um simples você copiar os comandos e executar. Você tem que começar a ser analítico. Detalhista. Depois, os dispositivos de armazenamento, com o DF, o comando mount para os dispositivos montados. Vou correr um pouquinho, senão eu vou perder muito tempo. O F-disc para a tabela de parcionamento, a versão do kernel, os dados básicos de rede, as rotas de rede, os módulos do kernel, que estão carregados com lsmod. Listar os parâmetros do kernel, que é outro comando que, geralmente, pouca gente coloca nas forenses, mas isso é muito importante. Às vezes, você vai fazer uma investigação e você vai bem a fundo. Então, é bom colocar até os parâmetros do kernel. Depois, por exemplo, gerar um hash de todos os arquivos de um determinado dispositivo ou do sistema. Isso aqui eu coloquei mais para vocês verem como é interessante o shell. Quem estava na palestra ontem do César, do Júlio César, viu como ele concatenava comandos. Eu não sou tão ninja que nem ele. Assim, anos de experiência com o shell. Mas, olha só, aqui você já está conseguindo fazer o hash de todos os arquivos de um determinado dispositivo. E isso, para a forense, vai ser muito importante. E aí você garante a integridade dos arquivos. Depois, a gente viu que tem o comando mount para montar e depois o mount para desmontar. Bem lógico, né? E aí, depois que você gravou toda essa informação no seu dispositivo, você verifica em outro dispositivo. E aí, depois, tem que fazer algo bem radical. Depois que a gente terminou todo esse processo, dessa primeira parte, você tem que desligar o computador. mas sem que ele escreva nenhum dado no disco. Então, como a gente faz isso? A gente vai desconectar o cabo de energia da tomada de alimentação. Vou lá atrás e desconecto. Para tudo que o hacker fez, ou invasor, cracker, whatever, como a gente quer chamar o atacante, não grave no disco. Aqui, a gente vai começar já um processo diferente. criação da imagem do dispositivo. Então, lembrando, que eu coloquei aqui, todo o trabalho da análise forense deve ser realizado em uma cópia do dispositivo. Sempre trabalha na cópia. Não vai fazer trabalhar em cima do original. para criar a imagem. Quem de vocês conhece o Kali Linux? Boa. Porque para forense ele tem uma opção lá excelente. Acho que no mercado hoje ele é o melhor para você trabalhar com forense. Então, você vai iniciar o computador com live CD ou um USB do Kali, já vim ter na opção do site para você ter e executar ele. Só que você vai ter que executar ele com o comand na opção forense. Porque alguns live CD são inapropriados porque fazem uso de swap. Ele não pode usar swap. O Kali tem essa opção. Então, quando você executar o Kali você vai ver que tem aquela opção lá forense. Sempre use essa opção. é somente montar o dispositivo adicional que vai receber a imagem. Nada de ficar montando muitos dispositivos. Criar uma imagem do dispositivo na sua totalidade. A gente vai ver já. Outra coisa importante de segurança é usar o SHA mas não o SHA-1. Usar o SHA-2. para quem não sabe essas são as versões do SHA-2. Usem o SHA-2. Qualquer uma das versões não importa. Às vezes dependendo se você não tem muito poder computacional e muito tempo ficar fazendo um SHA aqui com uma latitude mais longa usa um SHA mais a primeira versão 2.4 2.5.6 já vai servir. Para que todo mundo sabe o MD-5 e o SHA-1 já não são recomendados. Então, não usem para gerar o hash. Todo o processo físico de abertura do computador atacado além da criação dos hashes tem que ser acompanhado por duas testemunhas. Isso aqui já começa aquela questão jurídica. Depois da operação é necessário gerar um certificado de integridade que tem que conter a data e a hora o nome das testemunhas dos analistas CPF para nós do Brasil dependendo se for outro país o documento de identidade deles o passaporte o que seja. número de série de dispositivo adicional e os hashes obtidos. Todos os envolvidos no momento devem assinar o certificado de integridade. Aqui começa já a burocracia mas isso é muito importante porque isso vai te dar respaldo. E isso deve constar nos anexos do relatório forense do seu relatório. O dispositivo deve ser selado na presença de todos e entregue à autoridade competente. Aí eu coloco aqui vai depender da legislação do país tem países que é mais tem legislações específicas para esse tipo de caso de forense tem países que não tem legislação nenhuma você vai poder fazer do jeito que você quiser ou se você quiser seguir geralmente os princípios gerais da ISO por exemplo de boas práticas. Os mecanismos devem ser incluídos no relatório forense todos os mecanismos que você utilizou detalhes específicos ou no certificado de integridade lá no anexo número de selos etiquetas demais demais controles que você está utilizando. Então a criação da imagem recursos adicionais aqui começam mais alguns comandos então esse aqui é o comando dddrescue só que para você instalar ele o comando é o dddrescue ele é então com dispositivos danificados pode ser que ele não copie todo o conteúdo então com esse comando aqui você vai poder gerar um fragmento auditável e você pode tentar recuperar porque às vezes não consegue recuperar aqui são outras ferramentas que você pode tentar utilizar então é muito importante preservar ao máximo a imagem original a recomendação é sempre trabalhar na cópia do dispositivo sempre sempre não esquecer pode anotar isso aí é pergunta de prova sempre tem aquele professor que faz pergunta de prova pergunta de prova o cara já pega a caneta então aqui já temos um exemplo de como copiar com o dd eu não vou ficar dando muito detalhes aqui porque isso aqui já está gastando muito tempo e vocês tem que buscar os comandos mas enfim tem duas opções aqui que eu estou colocando com o dd ou com o dc fldd basicamente uns vão dizer que esse é melhor outros vão dizer que esse aqui é melhor esse aqui tem umas opções que você pode colocar o progresso da operação e ele já calcula hashes você pode ver que o comando é um pouquinho mais longo vai ter a entrada e a saída enfim a sintaxe do comando é bem simples outra coisa para quem usa linux sabe que tem que buscar o manual do comando então quando você vai conhecer um comando novo você faz ali o man dd por exemplo você vai saber todas as opções do comando isso é muito importante então se você usa linux e não usa o manual usem o manual consultem o manual ele está ali para ser consultado fazendo uso da imagem do disco atacado então os arquivos de imagens pode ser analisado diretamente são montados em outro computador somente a swap porque não dá para você montar então aqui eu coloco dois exemplos para você montar com o comando mount aqui já uma imagem que foi gerada já com o dd com o outro comando que você quiser gerar aqui eu coloco a opção o detalhe do swap porque o swap não tem sistema de arquivos então não dá para montar bom então o que a gente vai buscar em uma análise ou tentar buscar nada é muito seguro nada é garantido quando você vai fazer uma forense então você tem que começar a tentar entender os fatos ocorridos quando você chegou lá no computador você já começou a fazer já uma análise todo o ambiente começar a tirar informações então você começa a revisar os logs aqui eu coloco o syslog e daí o sysd porque o sysd veio para evoluir a questão dos logs ele faz o controle dos logs a gente já não vai precisar mais usar o syslog mas como ainda o sysd não está em todos os sistemas eu vou falar ainda mais para frente o sysd depois analisar a memória RAM a swab buscar senha e arquivos no dump de memória isso aqui já se faz com o comando volátil que a gente vai ver mais para frente analisar os diretórios temporários os temporários as pastas dos usuários para quem não conhece bem a estrutura do linux é bom buscar para entender os diretórios os arquivos de configuração buscar os rootkits e os backdoors verificar o sistema operacional estava atualizado verificar as posições de segurança os relatórios de segurança verificar se a política de segurança da informação da organização se é que existia uma política de segurança eu sei que muita gente que vai dizer que a organização não tem nenhuma política definida a maioria das empresas não tem mas se a empresa tiver geralmente vai ter que consultar alguma coisa lá para incidentes de segurança então tu vai ter que consultar para ver como que está dizendo lá como que eu tenho que trabalhar como que eu tenho que proceder nesse caso e buscar qualquer tipo de evidência ou ataque aqui tu vai ter que começar a ser um ninja Jedi outro comandinho de instalação do Volatile esse pacote aqui é sensacional tem tantos usos para ele que é incrível eu não consigo usar muitas nem acho que 20% do que ele proporciona então buscar no dump de memória os arquivos eliminados relevante por palavra-chave só um exemplo do que tu vai ter que fazer por exemplo numa forense aqui eu não estou dando nenhum tipo de cenário específico só estou dando para vocês comandos e pacotes para vocês explorar arquivos suspeitos do LibreOffice ou do OpenOffice dependendo da versão que tu tiver verificar sempre as propriedades do arquivo e dar atenção a pequenos detalhes isso aqui é muito importante você tem que sair da roda pensar fora da curva sempre tem aquele seu amigo que é meio maluquinho então você tem que ser que nem o seu amigo imagens pode estar criptografada conter arquivos ocultos então você vai ter que revisar propriedades de qualquer figura enfim isso são só algumas das opções alguns de exemplos depois outro pacote muito legal é esse cara aqui o Slate Kid esse aqui já é mais conhecido eu acho que vocês já conhecem ele já deve ter instalado aí para você ver os comandos dele é só você executar aqui a opção com dpkg você vai ver todas as opções dele esses dois caras aqui com o ls todo mundo conhece o primeiro comando acho que quem usa Linux é o ls esse aqui vocês vão ter que usar bastante o stat também é legal para você ver as propriedades você vai ter que usar bastante o stat depois lembrar lá da palestra do Júlio César e usar bastante o strings com o grep e esses comandos aqui estão dentro do Debian no pacote binúteos às vezes muitos pacotes tipo de pacote assim vem com um monte de utileria bastante ferramentas junto num pacote macro assim um metapacote depois buscar rootkits com o ChromeKit não é bem essa pronúncia mas enfim buscar worms com o clamado que é basicamente um pacote incrível que muitos vão lembrar como o melhor antivírus para o ambiente Linux aqui só um exemplo execução para ele buscar fazer um scan depois utilizar o comando find aqui tem só uma propriedade para buscar arquivos modificados nos últimos cinco dias aqui você pode aprender pesquisar e ver no manual inúmeras opções do comando find para a forense vai ser muito importante depois utilizar os FLS e o iCat que são ferramentas que estão dentro do pacote do slowdown kit para tentar recuperar arquivos eliminados isso aqui são só dois exemplos aqui procurar pelo iNode depois utilizar o Magic Rescue ou Formos que eu falei lá no começo que são ferramentas para tentar recuperar arquivos ou discos formatados corrompidos ou fragmentos de arquivos vai trabalhar como imagens dos discos corrompidos no caso aqui para você instalar coloco toda vez o aptitude tal para vocês não esquecer de como instalar aqui dois exemplos buscar todos os tipos definidos de types e aqui para extrair todos os arquivos de imagens desse formato aqui JPEG que você perdeu bem simples a sintaxe aqui não tem nenhum mistério lembrando que esses comandos são demonstração esses comandos são capazes de você encontrar também na documentação das próprias ferramentas às vezes então não copiem e colem lá na sua forense assim literal estudem primeiro analisem depois se você precisar converter ou mostrar em xodeximal ou em asci utilizar o xedid para converter de asci para binário ou hexadecimal uso o asci to binary para utilizar os pacotes o GIMP o GIMP eu acho que todo mundo conhece que é o nosso editor de imagens do Linux mais conhecido então você pode abrir as imagens e buscar informações ou quando estiverem corrompidas com essas ferramentas para ver os dados exif utilizar o metacan que é outro pacote usar o comando file start que eu já falei para ver as características de imagens exemplo documentos do office enfim aqui já o evice esse tipo de extensão aqui esse tipo de arquivos é todos que você consegue abrir no evice às vezes o cara pensa o evice no nome ou no renome de nome é você só abre o pdf não mas você pode abrir esses outros arquivos aqui também e depois aqui é o mais importante não só se você vai fazer uma forense mas todo profissional de segurança ele sempre tem que estar atualizado né e sempre está saindo coisas legais de pacotes em forense até eu acho que agora uma da tarde vou falar depois mas tem o nosso amigo Giovanni que é ligado ao Debian ele fez um pacote um metapacote você instala um metapacote e ele instala um monte de pacotes forenses forenses all então aqui esse comando aqui para você buscar os pacotes no Debian com a aqui com a palavra forense que está então é sempre bom buscar os pacotes sempre fazer aí no release e geralmente no testing sempre entra os pacotes novos buscar pacotes forense está sempre saindo pacotes legais novos forenses para facilitar o nosso trabalho esse aqui que é o forenses all esse pacote aqui é um metapacote ele vai te fornecer vários pacotes olha a imensidão de pacotes eu coloquei aqui de Y porque ele vai de A e Y que é com Y todos esses pacotes aqui se você instalar esse pacote aqui vai vir com essa imensidão de pacotes e esses pacotes em vermelho que eu marquei aqui na apresentação são os pacotes que eu falei fora esses outros todos que são para forense que vocês podem explorar aí tem os nomes dos pacotes eu só citei alguns para vocês verem como já tem ferramenta mas sempre está saindo ferramentas novas então ele foi submetido aqui o pacote os uploaders pelo Giovanni Augusto que deve estar aí pelo Fisle e o Heriberto que é uma referência em segurança ninja eu gosto muito das apresentações e das palestras do Heriberto acho que esse ano ele não está no Fisle mas é uma autoridade de segurança no Brasil e ele já é um Debian Developer aqui é só o link de referência para vocês acompanhar o pacote se vocês quiserem acompanhar o pacote lá no tracker do Debian e ele precisa do JS Backport porque nem todos os pacotes estão no repositório main então se você está lá você vai precisar do Backport agora a parte com o SystemD vou correr um pouquinho então o SystemD quem aqui nunca ouviu falar do SystemD beleza todo mundo já conhece o SystemD isso é bom ano passado faz quatro anos que eu não venho para o Fisle ano passado o criador esteve no Fisle se eu não me engano o Leonard e este cara aqui foi um cara ninja inovador porque quando ele teve a ideia de criar esse desenvolvimento aqui lá em 2010 todo mundo chamou ele de arrogante e louco mas na verdade o que esse cara fez foi genial eu no começo faz uns três, quatro anos talvez também não não era muito amigo do SystemD não vi ainda como certo cabreiro mas o que o SystemD faz é incrível tá então em comparação com o SysVinity e o Upstart que está no Ubuntu aqui para quem gosta de história aqui tem a história completa que o Leonard escreveu contando a ideia do desenvolvimento porque que ele iniciou o desenvolvimento as motivações que ele tinha porque esses dois caras aqui não supriam o que ele tinha em mente então por isso que ele criou o SystemD então o objetivo é paralisar o processo de boot do sistema e a maneira como a gente administra o sistema como um todo ainda eu conheço muito esses admins administradores de sistemas que odeiam o SystemD porque eles aprenderam a trabalhar com o SysVinity de uma maneira e não querem mudar eles aprenderam a fazer os scripts colocar lá e não querem evoluir é a opção deles só que o mercado vai convergir para o SystemD isso é não tem como voltar atrás porque ele é uma evolução para quem não acha que é uma evolução depois eu vou passar um link que você tenha um comparativo entre os três e aí não tem o que até vou mostrar agora Essas são todas as comparações entre os três vocês conseguem observar que tem um yes e um não então vocês já conseguem ver o SystemD é o último olha todas as features que ele tem e que os outros não tem tudo que o SystemD implementa eu nem preciso falar mais nada então seguindo ele entrou a primeira distribuição ele entrou no Fedora 15 tá lá em maio 2011 como o Fedora é um laboratório de testes né sempre associado ao gnome mais rápido as coisas entram mais rápido no Fedora então por isso que ele entrou aqui no Fedora mais rápido e outra coisa importante se escreve SystemD assim não assim e nem assim é muito importante para os criadores lá que você escreva assim eles não gostam que você faça referência ao SystemD dessas duas maneiras aqui uma pequena imagem dos componentes essa imagem eu tirei lá do Wikipedia que ela é perfeita para mostrar os componentes deles aqui como eu já tenho pouco tempo eu vou seguir aqui já um comando já do status se você executar esse cara aqui ele já vai te dar o status do SystemD no seu sistema e esse comando aqui já vai te de paforense incrível porque ele vai te gerar informações vitais para você entender o que está acontecendo no sistema depois o SystemD trabalha com units então aqui esse comando os arquivos de unidades e units disponíveis podem ser vistos nesse diretório aqui ou nesse aqui com a prioridade para esse aqui no sistema para mim listar as unidades as units eu já faço esse comando aqui list units ou o modo all para mostrar tudo com os dois aqui esse comando aqui só com um é diferente já ele faz o filtro de apenas units aqui ele mostra tudo e aqui só com o filtro de units depois para mostrar os tipos de units disponíveis no seu sistema porque pode variar de distribuição para distribuição usando diferentes units então esse comando aqui é muito importante também para você ver por exemplo no Fedora pode ser algumas units disponíveis que no Debian não tem disponível então esse comando é importante para você que tipo de unit você tem no seu sistema depois mostrar todas as units instaladas no seu sistema quando você executar esse comando aqui vocês vão ver que tudo que vocês conheciam de administração do sistema muda porque eu vou começar a ver de uma maneira muito mais lógica e administrar o sistema com a opção das units ponto service ponto target é muito mais lógico se der tempo eu vou executar aqui e aí eu mostro para vocês depois então que tipo de dados que eu posso tirar do sistema de perforência todos esses comandos que eu mostrei eles podem ser bem úteis para a gente eu vou obter o estado de todas as units do sistema todos os tipos disponíveis informações de todas as units instaladas no sistema ativas ou não porque às vezes pode ter units que falharam por exemplo o atacante pode tentar subir de uma unit que falhou e só vou conseguir ver isso através do systemd aqui eu cito o exemplo do SSH ou do Apache dois pacotes ninjas que a gente tem no Linux ou como software livre então esses comandos a gente pode colocar junto lá naquela lista lá do começo depois mais comandos úteis que o systemd aqui é só um controle de estado que o systemd faz para gerenciar o login login ctl aqui já é outro comando já não é o system ctl é login ctl e ele tem um manual próprio então se você executar lá um manual vocês vão ver todas as opções dele aqui a execução geral se você colocar só systemctl ele vai executar uma opção geral do systemd que é basicamente não exatamente igual mas é basicamente aqui que nem você executar o systemctl status então listar as units com falha por exemplo aqui você usa já um filtro fail ou por exemplo fazer um reload do systemd para buscar por mudanças então você faz aqui o demon reload isso são só alguns comandos eu não vou não vou conseguir falar todos os comandos opções do systemd depois mais alguns aqui outra coisa importante para ver os logs do systemd você só faz journal você não vai precisar mais do 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 syslog por exemplo o o systemd vai gerenciar todos os seus logs tá e o sistema vai ler lá o var log journal e para ver as configurações você vai nesse cara aqui e ali vai ter as configurações do teu log na tua máquina já vem geralmente a distribuição já vem com uma configuração para determinada para gerar tantos mega de log e tal aqui exemplo de filtro de log por data por exemplo eu quero pegar o log só dessa data aqui coloquei a data de hoje aqui para fazer uma referência né depois mensagens do boot atual eu só quero as mensagens desse boot tá menos b menos bi tá mensagens por processo né aqui você passa o pid do processo e eu vou ser só a mensagem referente àquele processo aqui vocês estão vendo que o comando já é journal ctl tá já é outro comando depois mensagens por unit tá eu só quero as mensagens do apache eu só quero as mensagens do ssh aí você já sabe então considerações finais sobre o Sustendee ele veio para ficar tá se você não gosta do Sustendee olhe aquele link que eu passei que está aqui e você vai ter que mudar de opinião porque ele é a evolução então aqui eu já coloco aqui uma previsão que no futuro próximo ele já vai ser padrão em 90% das distribuições acho que faz uma semana uns dias que saiu a nova versão do Slackware e o Slackware não usa o Sustendee porque o Slackware todo mundo sabe que é aquele padrão antigo e seguiu o padrão Unix 100% então se você quiser usar Slackware então beleza você não vai precisar usar o Sustendee mas se você for um profissional de segurança tiver que trabalhar no mercado você vai precisar conhecer o Sustendee depois esse outro conceito teve palestra aqui também que mostrou como essa relação de desenvolvimento e operações junto então o Sustendee ele dá um melhor entendimento para o desenvolvedor de como o sistema funciona e consequentemente para a operação entender um pouquinho melhor como o desenvolvimento vai funcionar também por isso que eu coloquei essa relação aqui desenvolvimento e operações é muito importante então aqui o link das comparações aquele que eu mostrei se alguém tiver curiosidade a parte do relatório então não existe modelo específico para gerar o relatório você dependendo da da política de segurança da empresa do seu conhecimento em segurança do seu conhecimento em forense então você não vai conseguir encontrar na internet um modelo pronto procurando no seu buscador alguns dados interessantes que você vai precisar colocar dados pessoais seu ou do analista do especialista período que o tempo da investigação durou breve resumo dos acontecimentos todas as notícias relevantes ao caso dados gerais do computador IPs hostname todos aqueles comandos que a gente viu e aí sempre vai depender o quanto você é detalhista tem pessoas que são mais detalhistas que outras mas aqui o grande fator é que não adianta eu ser detalhista meu relatório ser bonito ter 100 folhas se lá no final eu não resolvi o caso eu não descobri como é que foi o ataque eu não descobri eu não resolvi então tem que cuidar com isso aí não adianta o seu relatório ser bonito e você não entender o que aconteceu porque às vezes o seu chefe não vai entender muito de forense você vai conseguir enrolar ele mas então os detalhes dos procedimentos efetuados são muito importantes nos casos que vão ter cunho jurídico mas geralmente tem empresas que não tornam isso público muitas empresas tratam casos de ataques de maneira interna então por isso que eu coloco aqui quando o caso vai virar um cunho jurídico e aqui você tem que falar sobre dados e fatos provados você não pode especular isso aqui é sério depois conclusões e recomendações você pode colocar como sua opinião de especialista lá no final do relatório você pode colocar suas conclusões e recomendações e anexos o certificado de integridade ou quanto você quiser enriquecer seu relatório mas lembrando de resolver o caso como prioridade e não só ficar colocando detalhes e detalhes e detalhes e detalhes aqui eu coloco umas considerações finais sempre segurança você tem que ser paranoico não confiar em ninguém ninguém nem na sua própria sombra não compartilhar senhas com ninguém se você vai abrir sua senha por exemplo você está aqui no feed para fazer sua senha no celular no laptop olhe para trás se tem alguém olhando tem gente que é especialista em memorizar só que você está teclando então seja paranoico segurança tem que ser paranoico suspeite de tudo e de todos você tem que mudar a sua mentalidade porque às vezes hábitos que você acha que não são seguros por exemplo esse de type A está typeando aí e o cara está olhando atrás ali você pode ver que é insegurança e depois hoje informação é tudo então seria melhor a gente conseguir prevenir uma forense então é prevenir o ataque então o profissional de segurança da informação ele precisa conhecer forense a fundo então ele precisa conhecer bem o sistema o que eu passei aí foi só uma parte então eu recomendo para você pelo menos conhecer uma plataforma Debian ou Red Hat a plataforma Santos e conhecer bem essa relação moderna de desenvolvimento e operações que também veio para ficar ela melhora muito essa relação de desenvolvimento e operações nas empresas e uma ajudar a outra a melhorar o trabalho e o projeto sair lá na frente sem erros e sem problema e o tempo já está esgotado infelizmente só deixa eu concluir aqui outra dica boa é conhecer sistemas BSD não só ficar no mundo Linux e o Debian ele tem essa opção aqui do Kafka BSD que é um Debian com kernel BSD para quem não conhecia é possível em Linux aqui um pouco da minha bibliografia essa apresentação está aqui nesse link vocês podem baixar ou pelo Macadu pode também baixar o PDF vai estar lá e vocês podem consultar todo esse material então como a gente já estourou o tempo não vai dar para abrir para perguntas tem perguntas no painel? se der tempo então ok e era isso pessoal o que é uma Unity a Unity vai ser digamos a propriedade o tipo o type por exemplo vai ter um ponto vai ter um ponto serviço um ponto target um ponto mount vai ser a propriedade da unidade para você conseguir tipar vai ser uma tipagem digamos é isso que é a Unity essa aqui é uma boa pergunta de ética como você lidar com todo esse conhecimento e usar apenas para o bem é aí que você vem para um fórum de software livre a compartilhar conhecimento e daí você tem que sempre ir para o lado do bem não para o lado do mal mas é uma boa pergunta nem eu sei responder mas enfim vale de reflexão para todo mundo bom como eu falei aqui a gente nunca espera que o ataque aconteça a gente sempre tem que estar trabalhando preventivamente mas o ataque vai acontecer se você olhar nos logs das suas máquinas você vai ver que vai ter um monte de ataque de IPs da China tentando aceder a sua máquina fazer login na sua máquina isso fica transparente para a gente mas eles estão tentando acessar agora aqui então o ataque vai acontecer ou pelo menos eles estão tentando aqui que nem eu falei lá no começo se você perder o registro for apagado você vai tentar usar as ferramentas para recuperar tentar ver o que dá para fazer às vezes na forense você não vai conseguir recuperar 100% e aí você tem que saber lidar mentalmente com essa frustração temos ferramentas livres para análise forense de estações do Windows? tem mas não era o foco da apresentação mas tem ok era isso então muito obrigado pessoal aplausos Obrigada.